Bem-vindos de volta nessa vídeo aula de agora nós vamos fazer rapidamente um layout para esse layer, o uso do solo Marechal Deodoro. Como nós fizemos esse layer no vídeo aula passada, tem tudo passo a passo de como a gente chegou aqui. E você pode perceber que na legenda a gente tem alguns problemas nos caracteres. Então a gente tem a sacoação, ele desconfigura, é possível tentar arrumar isso mudando o código, mas eu adianto que não funcionou aqui. Quando a gente muda o código, a codificação da fonte de dados pode ser que mude quando a gente usa o System ou o CP1252 e o TF8, são os mais conhecidos aqui para o idioma de português, mas realmente não funcionou. Deixa eu já aproveitar que eu estou aqui e fazer essa mudança aqui para o EPSG 4674, que é o que a gente utiliza com os dados que são do IMA, que é o DATUM CIRCAS 2000 com o Sistema de Projeção de Coordenadas Geográficas. Bom, o que a gente pode fazer para consertar, para corrigir essa agenda? Se a gente olhar na tabela de atributos, nós temos lá esses atributos que poderiam ser corrigidos aqui, alterar o modo de exibição e aí a gente pode editar, mas nós temos aqui 674 registros, então fica um pouco demais corrigir isso aqui na tabela de atributos, mas a gente pode corrigir na simbologia direto. Então, aqui, com o direito do mouse, a gente vai em propriedades, na simbologia, aqui, a gente pode alterar essa informação que vai para a legenda. Então, a gente vem aqui e coloca, desculpa, cana de açúcar, coco, água, água, aqui, é área urbana, mangue, nuvem, pastagem em área úmida, remanescente da mata atlântica, sol exposto e sombra de nuvens. esse último quadradinho aqui, ele não tem informação alguma, que é justamente quando se possui algum campo na tabela de atributos que não tem informação. Então, se a gente tem certeza que todos os campos estão preenchidos, e a gente acabou de verificar isso na tabela de atributos, eu posso até desmarcar aqui, ele vai sair, então, da nossa legenda. Então, aqui nós corrigimos, né, essa legenda, nós vamos alterar essas cores, tá, para que ela fique um pouco mais fácil da gente entender, né, não deixar assim, pastagem azul, nuvem azul. Ah, então, a gente pode clicar diretamente aqui em cima do quadradinho, né, da cor aqui do ícone, e então mudar isso. Bom, vamos começar aqui, ó, sombra de nuvens, né, no geral a gente representa ela com a cor preta. Tá, sombra preto, ok. É só dois cliques direto. Então, vamos para nuvens, né, que normalmente a gente representa ela em branco. Vamos lá. Onde tem um branco aqui? Ok. Branco. Água. Vamos para água, que a gente vai representar isso em azul. Vamos botar assim. Água. Sole exposto. A gente vai deixar ele pink. Remanescente de mata atlântica. Vamos deixar ele em alveiras bem vivo. Né, mata. Um verde aí. Mangue. Né, vamos só mudar um tom de verde. Vou deixar ele em alvejinho mais. Um pouquinho diferente do verde da mata, né, para ter uma separação. Pastagem. Pastagem. Vou colocar ele mais para um laranja. Ok. O que é que está faltando? A área urbana. Vamos colocar a área urbana. Ah, desculpa, eu alterei. Normalmente, a área urbana é puxada para o pink. E o solo exposto é puxado para o vermelho, tá? Eu vou alterar aqui, para ficar mais próximo do que se usa em geral para a classificação de uso do solo. O que mais? A cana-de-açúcar é plantação, então ela também é mais para um laranja. O que é que está faltando? O coco. Também é algo plantado, né, mas a gente vai botar um laranja num tom um pouco diferente para a gente conseguir, então, identificar um e o outro de maneira mais um pouco diferente um do outro. Então, a gente tem cana-de-açúcar, coco, água, área urbana, mangue, nuvem, pastagem, remanescente da Mata Atlântica, solo exposto e nuvem. Então, aqui, basicamente, essa configuração, nós vamos em projeto, novo layout de impressão. Então, aqui a gente vai colocar o nome desse layout, ok. E a gente vai trazer aquele layout para cá. Então, a gente clica com esse ícone, adicionar o novo mapa ao layout. A gente segura o mouse e arrasta para colocar aqui o nosso mapa e já aparece os itens aqui que vão ser adicionados. Então, nesse mapa, a gente já pode, então, definir algumas propriedades dele. Nós vamos colocar, então, um grid, chamado de grade, aqui na propriedades do item. A gente seleciona aqui, abre a grade, adiciona essa grade e modifica, porque a gente vai precisar definir o intervalo que a gente quer que esse grid seja construído. Eu vou colocar aqui 0,05 para checar a distância. Aqui, para que a área do mapa fique melhor distribuída, eu vou alterar aqui. Vou colocar a escala. Vou fazer um teste. 150.000. Deixa eu dar uma olhada em 140.000. Talvez 130.000. Como é que ela fica? Ok, 130.000, ela está bem ajustadinha. Então, essa é a escala aqui que a gente está utilizando. Voltemos lá na grade. Vamos editar essa grade. A gente definiu aqui esse intervalo. A gente pode definir se quer que a moldura apareça, né? Ou deixar sem moldura. Eu vou deixar sem moldura. Ops! Olha como que ele fica quando a gente deixa sem moldura. Olha. Olha. Sem querer que eu fechei a aba de propriedades, mas é só clicar com o direito do mouse aqui em qualquer lugar nessa área aqui de menu e a gente seleciona aqui propriedade do painel e insere ele de volta na guia. Bom, nós estamos lá na grade. Bom, temos aqui na grade. Modificar. Porque nós queremos desenhar as coordenadas, né? As coordenadas aqui nos cantos a gente desenha. Aqui, né? Tem o formato que a gente escolhe, o que a gente quer. Graus, decimais, graus, minutos, enfim. Graus, decimais. Aqui, se a gente quer que mostre, né? Superior, inferior, direito, esquerdo. Aqui está a mostrar todos. A gente pode deixar isso dessa forma que está para mostrar todos, se assim desejar. Mas eu posso mudar aqui, olha. A direita e a esquerda, ao invés de deixar ele no sentido horizontal, a gente deixa ele no vertical. Então, o da esquerda eu vou deixar no vertical, desculpa, ascendente. E o da direita em vertical descendente. Assim, a gente fica com ele juntinho aqui da grade. A gente pode afastar um pouquinho. Aqui, olha. A distância da moldura do mapa. A gente coloca aqui, por exemplo, 3 milímetros, né? Para ele dar uma afastadinha. A gente pode mudar o tamanho da fonte, né? O 8 parece que está muito pequeno. Pode o tipo da letra também. É bom sempre manter o mesmo padrão do corpo do texto que está sendo construído. Tá? Então, aqui tem essa, então, propriedade. Nós vamos agora adicionar, né? Está vendo? Não, sem moldura. Nós vamos adicionar a grade... Desculpa, a legenda, né? Essa aqui é a legenda. Adicionar, nova legenda ao layout. Vou colocar ela aqui na lateral. Ela aparece os outros itens todos que tem no nosso mapa. E ele é adicionado aqui, olha. Legenda. Então, nós vamos, na propriedade do item, dizer o que a gente quer que fique aqui. Porque ele está automático, olha. O item da legenda, ele é atualizado automaticamente. Então, a gente deixa ele do jeito que a gente quer. Marca o que a gente não for utilizar, os itens que a gente não tiver, os leias que a gente não tiver utilizando no nosso mapa. Ok, então, nós temos todos os, o uso do solo, ele está um pouquinho fora aqui. E a gente pode dar uma diminuída aqui nesse mapa nosso, para a legenda ficar mais organizada aqui dentro da nossa área. Bom, nós vamos continuar a adição dos outros itens no próximo vídeo. Até mais!